Música Olá, hoje é o dia mundial de luta contra a AIDS. A campanha deste ano vai dar enfoque nos jovens homossexuais de 15 a 24 anos, das classes C, D e E. Dados do último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde indicam que cerca de 112 mil pessoas não sabem que tem vírus HIV no Brasil. Em 2015, foram notificados 32.321 casos de pessoas infectadas pelo HIV, sendo 13.059 na região sudeste do país, equivalente a 40,4% dos casos. A ação deste ano busca discutir as questões relacionadas à vulnerabilidade ao HIV-AIDS na população prioritária sob o ponto de vista do estigma e do preconceito. É importante lembrar que testes rápidos e gratuitos são disponibilizados pelos postos de saúde do SUS. E o PQ Atômico conta com seu apoio para conquistar mais uma vitória. Hoje, às 15 para as 10 da noite, a equipe do Montes Claros Vôlei enfrenta o Brasil Quirim no ginásio Tancredo Neves em jogo válido pela abertura da sétima rodada do turno. A equipe Norte Mineira está na quinta colocação na tabela do campeonato. O Brasil Quirim em segundo lugar. Acompanhe mais detalhes no momento esportivo com o Rubem Ribeiro ao meio-dia e meia aqui na VimTV. O Minuto News fica por aqui. Acompanhe a nossa programação. Acompanhe a nossa programação.